Música Além, muito além daquela serra, que ainda azul no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da grauna e mais longos que o seu talho de palmeira. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Molhava-lhe os cabelos, banhava-lhe o corpo, a sombra da oitice, mais fresca do que o avalho da noite. Um moço feito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslubra, sua vista perturba. Diante dela está um guerreiro estranho, ser guerreiro e não algum má espírito da floresta. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. Ela pega a lança que está ao seu lado e joga no guerreiro branco. Gotos de sangue borbulhavam na face do desconhecido. O moço guerreiro aprendeu na religião da sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura. Sendo assim, o guerreiro branco logo sorriu para Iracema. A virgem pegou a lança homicida e logo estancou-lhe o sangue do rosto. A onda ainda quebra na praia, espumas se misturam com o rosto. Quebre comigo a flecha da paz. Gente, se não a linguiça dos meus irmãos, onde tu viestes? Vemos de bem longe, filha das florestas. Vemos das terras que os teus irmãos já possuíram. Seja bem-vindo à nossa trilha. O estrangeiro seguiu a virgem através da floresta. Iracema leva o guerreiro até a cabana de Araquém, seu pai. O ancião fumava à porta sentada. O pajé lobrigou os dois vultos que avançavam. Seu olhar conheceu Iracema e viu que junto dela seguiu um jovem guerreiro de estranha raça. Tranquilo, esperou. A virgem aponta para o estrangeiro e fala. Ele veio, pai. Veio bem. Foi Tupã que trouxe hóspede à cabana de Araquém. Seja-se bem-vindo. Pajé, eu te agradeço a hóspede à cabana de Araquém. Se não eu vou só nascer, deixarei a tua cabana em teus cantos e aonde vim. Foi Tupã que o pajé serviu. Ele te trouxe, ele te levará. Eu não sei lá, tá? Sou dos guerreiros brancos. Meu nome é Martim, que na tua língua quer dizer filho de guerreiro. Foi algum mau espírito da floresta que cegou o guerreiro branco no escuro da mata. A Calampeou, além, na extrema do vale, caía à noite. Pajé saiu da cabana, porém o estrangeiro não ficou só. Irassema voltara com a mulher chamada para servir o hóspede de Araquém. Guerreiro branco, que o prazer embalitou a rede durante a noite e traga luz aos seus olhos durante a manhã. Tu me deixas. As mais belas mulheres da grande taba ficam contigo. Guerreiro branco, Irassema não pode servir, porque eu guardo o segredo de Jurema. O guerreiro branco atravessou a cabana e sumiu na treva. Enquanto isso, o maior chefe da nação tabajara, Irapuã, desceram do alto da serra Ibiapaba para levar as tribos do sertão contra os inimigos de Tiguara. Os guerreiros do vale festejam a vinda do chefe e o próximo combate. O que é o fim? Enquanto o guerreiro branco estava fugindo, foi impedido por ir acima. Quem fez mal a você? Ninguém me fez mal, tenho o desejo de ver meus irmãos. Estou indo, mas levo lembranças suas. Guerreiro branco, espero que Calbi volte da casa, ele é meu irmão e te guiará pela floresta. Teu hóspede espera, filho de Araquém. No dia em que você foi, embora eu fiquei, sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi pensando. Martim voltou à cabana do pajé junto à Virgem. Com chegada à noite, o guerreiro adormeceu, ouvindo suspirar os murmuros da floresta. Na manhã seguinte, os dois foram passear pela floresta. Iracema se afastou e fez um gesto de espera para o guerreiro. Ele esperou. Espere um pouco. Iracema logo volta. Em suas mãos, traz uma porção e deu a Martim. Beba. Logo que Martim tomou a porção, ficou um pouco inconsciente e tudo girava ao seu redor. Ainda meio tonto, Martim seguiu a Virgem até o tronco de uma árvore. O maior chefe das nações, Irapuã, estava por vir. Iracema. Me matar guerreiro branco. Guerreiro branco é hóspede de Araquém. Quem machucar o estranho, ofende a pajé. Meu coração aqui pulou de raiva. Quero beber do teu sangue. Quando teu sangue correr em minhas veias, talvez Iracema me ame. Estrangeiro branco tem que morrer. Não, não vai, porque será punido pelas minhas mãos. Sua sombra não esconderá para sempre a minha vigância. Irapuã, muito chateado, sai de pé. Iracema e Martim voltam para a cabana. Chegando lá, Martim declara seu sentimento por Iracema. Iracema, sua beleza fez despertar um grande sentimento por ti. Sou filha de pajé e guardo o segredo de Jurema. Devo permanecer virgem e solteira. Ouvindo isso, Martim então resolveu ir embora, quando é cercado por Irapuã, à frente dos guerreiros tabajara. Nesse momento, é ouvido o grito de guerra dos pitiguaras, que vieram enfrentar os tabajaras. As tribos se enfrentaram. Iracema, vendo a guerra, tirou Martim da confusão e voltou para a cabana. Martim queria porque queria ir embora das terras de Araquim. Na mudança da lua, partirei, Iracema. Vou pegar vinho para você dispensar e dormir bem. Os dois tomam o vinho e ficam ambos inebriados, e entregam-se um ao outro. Na manhã seguinte, os dois conversando, Martim fala. Sonhei que tinha lhe possuído. Não foi sonho, você de fato lhe possuí. Já que estou indo embora, vamos comigo? Iracema resolve ir embora com Martim. Passado o tempo juntos, Iracema fica grávida. Logo após o parto, ela morre entregando seu filho a Martim e dizendo que o garoto se chamaria Moacir, que na linguagem dele quer dizer filho do sofrimento. Iracema foi enterrada em um pé de colqueiro. Martim sempre visita o pé de colqueiro junto com seu filho para matar a saudade de sua amada, que nunca mais voltará. A onda ainda quebra na praia, Espumas se misturam com o vento. No dia em que você foi, embora eu fiquei Sentindo saudades do que não foi Lembrando até do que eu não vivi Pensando em nós dois No dia em que você foi, embora eu fiquei Sentindo saudades do que não foi Lembrando até do que eu não vivi Pensando em nós dois Lembrando até do que eu vou